Carinha mais um dia de trabalho aqui na Aldi Vermotos hoje casa cheia graças a Deus tô com a revisão aqui ó Sitcom 300 mostrar para vocês essa é preta brilhante muito bonita lanterna de LED estamos desmontando aqui ó fazer verificações essa moto ela tá com filtro de ar paralelo aqui aqui atrás tá solto vou passar para o cliente e é isso aí essa é CBS lanterna de LED já das novas e é isso aí então desmontando aqui a parte de trás vamos desmontar o CVT quero mostrar para vocês aqui galera uma observação aqui essa moto tá aqui com a parte do cano suja tá com vazamento de óleo vai desmontar e ver de onde que é esse vazamento e mostrar para vocês galera já tiramos aqui ó a tampa do CVT observe aqui ó tudo melado de óleo vamos tirar o sistema aí vamos ver o que que tá usadionando esse vazamento de óleo verificamos aqui ó o vazamento de óleo vamos resolver esse vazamento tá vindo aqui da frente do motor escorrendo aqui pela carcaça e fazendo essa bagunça toda aqui aqui galera é isso aí aqui tá tampa cheia de óleo também vamos fazer a limpeza dos componentes vamos ver a correia dessa moto como é que tá essa moto hoje aqui tá fazendo com a gente revisão de 12 mil quilômetros correia dela original Mixu Bosch e é isso aí ó correia tá boa show de bola vamos verificar aí os roletes 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 também galera tão bons tá vamos fazer toda a limpeza desse sistema de tração e vamos dar continuidade aqui no nosso serviço tiramos aqui ó o banco da moto tiramos aqui o bico injetor tá na máquina já fazendo a limpeza e é isso aí vamos continuar aqui nosso serviço já fizemos aqui ó limpeza da tampa a carcaça da carcaça da carcaça finalizando aqui a revisão da city com viramos ela aqui na rampa mexer aqui na parte da frente já limpamos todo o sistema de tração agora tá ficando recolocado o lugar tudo zeradinho limpo fizeram o vazamento de óleo e é isso aí vamos remontar agora mandar essa moto para lavar legalizamos aqui mais uma revisão na revisão city com 300 e essa tá com 11.000 confirmar aqui 11.585 é isso aí fazer nada show de bola essa moto tava com vazamento de óleo aqui na parte de trás a gente verificou que era a carcaça do motor agora tá zeradinho é isso aí galera só acelerar a moto agora pronto para entregar para o cliente espero que tenham gostado mais esse vídeo que vai ver mortes deixe seu like compartilha um forte abraço galerinha valeu